Fala galera Pra quem não me conhece Meu nome é Charles Martins e hoje Vem fazer uma gravação aqui Pesqueiro e restaurante Irmão Raras É... Aí galera ó Pesqueiro e restaurante Irmãos Raras tá Uma ótima opção pra vocês aqui ó Pertinho Pertinho aqui Fica localizado em Cotia É pertinho de São Paulo Então Convido vocês a tá vindo aí Conhecer Esse pesqueiro é um pesqueiro fantástico Restaurante show de bola O atendimento aqui na área da De quem vai fazer a pescaria É... Top demais Tá Vocês vão falar com o Rafael Já vou mostrar o Rafa aí Pra vocês Beleza Então Acompanhe aí mais uma aventura do CM Fish Um grande abraço a todos Peço a todos aí que Se inscreva no canal Deixa o like aí Isso acaba ajudando a gente aí Pra tá fazendo novos vídeos aí Tá bom galera Abraço Fala galera Acabei de chegar aqui No pesqueiro e restaurante Irmãos Raras tá Hoje a gente vai tá fazendo a gravação De traíras tá A gente vai tentar a superfície Se elas não tiver ativa Aí nós vamos tá colocando o shedzinho aí Eu tô com o shedzinho da cama lesbo Umas criaturas também Tá Crazy mover Então Vamos lá Acompanhe a nossa aventura aí Tamo juntos Tá falando E mostrando pra vocês aqui um pouco Do pesqueiro E restaurante Irmão Raras Cara Uma estrutura bem bacana Comida boa Tá dando uma passeada aí Pra vocês aí Uma estrutura top Show de bola Tá Vou tá falando agora com o Rafa aí O Rafa é o É o brother Que vai receber vocês aqui Irmão Como é que tá Beleza Galera Esse aqui é o Rafael Quando você chegar aqui No pesqueiro e restaurante Irmãos Raras Você vai ser atendido por esse cara aqui Aquele do dói Trabalhando do dói Vixe Aí deu ruim Vamos lá galera Acompanha a aventura aí Já já tem pescaria Beleza Beleza Tchau 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 aí galera grande em grande o trairaça trairaça esse é tefrog galera tefrog aí representando a saída bonita pega aqui o alicate abri a boca aí galera ó tamanho da bruta fala galera ligada aí no meu canal primeira trairinha do dia uma linda ópia os malabaricos isso aqui ó é pesqueiro e restaurante irmão raras tá galera fica aqui localizado em cotia pertinho de são paulo convido a todos vocês para estar vindo conhecer e pegar essas brutona aí ó tá aí vamos fazer a soltura da bichona beleza é isso aí galera primeira traíra do dia vamos que vamos vamos atrás demais beleza show aí galera o rafa aí ó olha o tamanho do frock desse menino olha o tamanho da traíra bela traíra aí agora é fazer a soltura é mais menina fui pouco aquele banho é é isso aí parabéns aí galera o rafa traíra aí ó e aí zaruto que dá trabalho calma 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 cal vida